Salve, salve! Uma boa noite a todo mundo aí, você que tá do outro lado escutando. Estamos aqui, ó, somos o grupo Rap Terapia, diretamente do consultório, representando aí o coletivo Coema, Sneri Kik. Tô aqui com o mano D2, correto? Salve, salve! Eu aqui também, ó, Black Ninja, correto? Estamos aqui no estúdio Kajuru, projeto Palco Livre. Gratidão aí ao mano Julião, tá fazendo um projeto lindo mesmo. Vamos participar também nessa somatória aí, correto? Rap de corações pra corações, um pouquinho das nossas ideias, um pouquinho do consultório. Rap Terapia, hein? Com a fé, eu sei que alcançarei, eu sei que alcançarei. Com a fé, eu sei que alcançarei, a missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rota as ilusoras, senti a presença do rei. Com a fé, eu sei que alcançarei, a missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rota as ilusoras, senti a presença do rei. Dedicação, fé no divino pra obter a mudança. Um toque de amor no impuro, é sinal de esperança. Amplitude da atitude pra luta, perseverança. Mistura, amor na puta, quem busca, acerta o câncer. Pois, vivi da tida alguma dificuldade. Escolha, era lutar pra obter dignidade. No mundo, onde faz parte forjar a felicidade. Do fruto, do lado impuro, no solo, time que... Verdade, tudo montagem num palco de falsidade. Conserve, olhar sincero, pois isso é raridade. A triste realidade, que essa paz não se apague. Que ao empunhar poesinhas, lembremos de pôr mensagens. Toda a ação tem baque, plantou-se colhe mais tarde. Pontos de vista, as avenças, o futuro. A caridade taxada, de insanidade. Contou de esperança, sabendo. Nosso futuro remete às nossas crianças. Café, eu sei que alcançarei, a missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. Café, eu sei que alcançarei, a missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. Todo divino sentiu aliado, coração tocado. Extremo amor e pureza, maior que todo pecado de dom, recado. Infimilidade assolam, mas a fé repele. Cê já sentiu na pele o que eles elaboram? Então passa um plano na essência do plano. Veja, rádios antes que matamos ao passar dos anos. Séculos, trilhões de anos, bilhões de humanos. Antes que matamos, em comunhão chegamos. Uma nova aurora nascerá, aí quem viver verá. Almas a navegar para meus destinos. Enquanto isso, é o rimo, uso o frio da consciência. Com o pedro do coração e sua presença, saiba. Advertência, a recarrega a autossuficiência. Não se machuque, irmão. Não quero que lute, faça o virtude, uma massagem. É do meu ego, sem querer ser ruim. A gente não faça o sonho e te deixa cego. E com a fé, eu sei que alcançarei. Missão é terrena e ainda não terminei. Não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. E com a fé, eu sei que alcançarei. Missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos, por onde passei, mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. O deduzindo os fatos, leva a entregar na mão do pai. Lágrimas, peso de pedra, lamento, sinta que chate. E sem forças, me vi pensando que não aguentava mais. Vendo a voz, ecoa, mente e força, desisti jamais. Não cai, se bem guiado na força, na divindade. Sentindo que tem vivido, vivendo. Sinceridade na rua, tendo humildade. Sabendo onde se pisa, fazendo a nossa parte da arte do dom da vida. Um, dois, pense. Reflexão da mente. Buscando a resposta entre as linhas. E os dentes fortalecem a minha alma. Suporte, suporte, suporte. Aqui é onde a terra sangra. Um tiro faz e a mancha. Dessa consciência humana, a dignidade se desmancha. Apenho, sei que alcançarei. A missão é terrena e ainda não terminei. Caminhos por onde passei. Mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. E com a fé, sei que alcançarei. A missão é terrena e ainda não terminei. E caminhos por onde passei. Mesmo em rotas ilusórias, senti a presença do rei. E com a fé, sei que alcançarei. Sei que alcançarei. Gratidão. Estúdio Caldeiru. Com a fé. Programa Palco Livre. Todo espaço pra ele poder fazer nossa somatória. Isso aqui é um pouquinho de rap terapia. Salve, salve, mano de lão. Satisfação. E com a fé, sei que alcançaremos. Sei que alcançaremos. E com a fé, sei que alcançaremos. Diretamente do consultório. Limpando o purgatório. E com a fé, sei que alcançaremos. Beats. Realidade do irmão. Take. Snare. Kick. Comunhão. É como se fosse o momento do céu universo. Me concentro no submerso. Exponho quando me manifesto. Pedraço de sonhos e pesadelos. Pensamentos ingelos e honestos. Com apelo para que não te pise. E como inseto. Incerto. É esse intervalo do parto ao túmulo. O cúmulo dos momentos. Que transborda sentimentos. Se livre da corda. Dos tormentos. Eu sei que concorda. Que ficar no sofrimento. É o pior dos lamentos. Sorriso e se dá brisa. Vida e o amor ativa. Sorriso de gado. Essa nossa pira não conspira. Pra ficar na ira. Se vira. Plante o bem. Tem a visão no jogo. Tem gosto do pó. Além do que se a casa pega fogo. Abrindo com as tensas obstáculos. Só pra quem é merecedor. Nesse espetáculo. Você não vive a mercê da dor. Não aprendi a saúde. É nosso pai criador. Pois o mundo é rude. Passando necessidade hospitalizada. Porque tinha sentido. Paralisia cerebral ou câncer. É nem sem depressão. Amor de estado no espiritual. Você não imagina a tensão. Além de uma primeira impressão. Conhecer para... Mantei anos e uma proteção. Pra ceder. E vai iluminar os seres. Você tem que aprender qual é a escuridão. Além do senso em vão. Entender qual é essa posição. Além do senso em vão. Além da deturpação. Além dessa ilusão. Nossa posição, irmão. Coletivo com Emma. Nossa posição. Abra a janela da vida. Pro novo dia. Coração esquece. A maldade se contagia. De alegria. Tendo olhar. Família e amigos. Motivos que irradia. O sol dentro de vocês. Ilumina sua correria. Muitos. Talvez te mira a ponta. Ó quem diria. Que quem sofre também tem. O passaporte da alegria. É verdade. O mundo gira. Aprende. Quem quer ouvir. Agradecendo a vida. Obrigado por ressurgir. Que multiplique tudo que foi você que aprendi. Mas vale um pássaro livre. Pro canto dele fluir. Fui buscar viver. Pra poder me encontrar. Busque dentro de você. A paz que você vem buscar. Diz quem é você. Quando ninguém tá lá. Seja forte. Resistência. Tenha fé. Deus vai guiar. E foi buscar viver. Pra poder me encontrar. Busque dentro de você. A paz que você vem buscar. Diz quem é você. Quando ninguém tá lá. Seja forte. Resistência. Tenha fé. Deus vai guiar. Deus vai guiar. Seja forte. Seja forte. Resistente. Irmão. Rap terapia. Rap terapia. Rap terapia. Rap terapia. Trazendo uma mensagem positiva. Através do ritmo e poesia. Comunhão de pensamentos. Rap terapia. Bebendo nessa imundice. É isso mesmo. Isso mesmo. Sabe, sabe. Café Beats. Meio Kilo Snatic Kick. Yo. Do. Terapia da vida. Terapia da alma. 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 Rap terapia. Sentimento de paz. Rap terapia. Sintonia. Pois quem ama quer mais. Gratidão é o sentimento. A cultura é o alimento. O vento que sofre e coa. Trazendo discernimento. Rap terapia. Sentimento de paz. Rap terapia. Sintonia. Pois quem ama quer mais. Gratidão é o sentimento. A cultura é o alimento. E o vento que sofre e coa. Trazendo discernimento. Terapia divina. A partir do trajeto. Mas o importante se manifesta. É ter sentimento e discernimento com força e coragem E manter o papo reto no reflexo do nexo Ou no ato da conquista Que a relevância pede pelo medo da corrida Se arrisca ou se acoa mantendo A prosa presa recite a liberdade que a vida Quer que cê veja a riqueza O rap salva pelo amor de um bolsão Que louvada seja a cultura em qualquer estação E o cantar pela propagação do bem Quando o sentimento pode ir muito mais além E a atidão é aprendizado na terapia da vida Sua que derramado pagou o preço da conquista E o cantar pela propagação do bem Quando o sentimento pode ir muito mais além E a atidão é aprendizado na terapia da vida Sua que derramado pagou o preço da conquista Uma energia além do natural Mentiruma interna, laboral Nossa aula laboral ressalta os dons da vida Somos pintores, escritores e arquitetos Onde nos diz arquitetos Cada ilha é uma mente que estende a ser A compreender além do vento Que bem descer, saber o que se remeter Sou só você e você é eu, não sou mais um no mundo Sou por essência e existência e neipro Eu digo um lado impuro Ser rap terapeuta é muita treta Não é pelas peitas, é pelo peito Que supra e faz as letras Rap terapeuta é sentimento de paz Rap terapeuta é sintonia, pois quem ama quer mais Gratidão é sentimento, a cultura é alimento Rap terapeuta é sintonia, que só pregoa trazendo o desenho Rap terapeuta é sentimento de paz Rap terapeuta é sintonia, rap terapeuta é sintonia, e o cantar pela propagação do bem Onde o sentimento pode muito mais além Gratidão é aprendizado na terapia da vida Sua filha é ramada, o pagou preço da corrida Satisfação, isso é rap terapia Satisfação, isso é o Cílio Cajuru Palco livre, projeto do Mano Júlio Que pode dar pra esse espaço Pra ele não estar podendo somar um pouquinho mais da cultura Que esse movimento só cresça mais Isso aqui foi um pouco de rap terapia Ei, só tenho a agradecer mesmo, salve diretamente do consultório